Grávida do noivo da minha gêmea, continuação criada pela Mariluja, deixa muito like, se inscreva aqui embaixo e comente o nome desse personagem que eu vou deixar um coração no seu comentário. Aquela velha, acha que eu sou uma trouxa? Que preciso dela pra ser alguém na vida? Não imaginava que ela realmente iria correr atrás de mim novamente. Meu plano é crescer mais ainda. Eu nunca mais quero ser pisada novamente. E eu já fui humilhada demais. Agora finalmente vou poder brilhar. O que é isso? Escândalos envolvendo você, irmãzinha. Pera, esse cara, ele é o ex dela. Desse jeito ela vai perder a honra que ela tanto quer ter. Mal se casou e já está sendo escandalizada. Que patético. O castigo demora, mas ele vem, Lena. Falando sozinha, presidente Shin. Que raios você está fazendo aqui? Ai, como você é rude, presidente Shin. Não sabia desse seu lado. Ih, pode parar de palhaçada. Tá achando que o meu escritório é a casa da mãe Joana? Ha, brincadeiras à parte. Vim conversar sobre algo sério com você. Aliás, tá uma bagunça esse escritório. Quer ajuda, presidente? Quem você acha que é pra falar do meu escritório? Eu sei que eu sou lindo e perfeito, Lorena. Sempre soube que você queria cair em meus braços. Quê? Da onde eu tropecei sem querer? Isso é culpa sua. Se isso foi tão indiferente, por que você está igual um tomate? É, é, porque eu tenho alergia a esse teu perfume fedorento. Você está me chamando de fedorento, presidente Shin? Meu perfume de edição limitada é único. As mulheres se apaixonam só de passar perto de mim. Você está mentindo, só pra não dar o braço a torcer. Porque eu nunca vi uma mulher dizer que não gostou do meu perfume. Você foi a primeira. Tá, tá, para com isso. Como você está vendo, eu tenho muita coisa pra fazer. Então, diga logo o que você precisa. Tô sem tempo pra conversar banais. Você está tentando me seduzir sentada em cima dessa mesa? Esse é o meu escritório, eu posso sentar onde eu bem entender. Haha, eu só estava brincando. Bem, voltando ao assunto. Amanhã vai chegar um parque de diversões na cidade. Quero que você vá comigo. Hum, não sei não. Por que você não convida sua esposa? Eu quero que você vá. Não vai ser nada demais. Apenas um passeio no parque. Bem, já que você insiste... Então, eu aceito. Ótimo. Eu venho buscar você amanhã às 14 horas. Bem, já é hora do almoço. Vamos almoçar juntos? É que eu sou incrível, não é? Não, você não é. Lori, está na hora do almoço. Vamos ir almoçar juntos? Foi mal. Ela já vai almoçar comigo, cara. Que droga é essa, Lorena? Ah, me deixa explicar. Não é isso que você está pensando. Eu convidei primeiro. Ei, ei. Esse cara vai competir comigo mesmo. Parece que ele não está de brincadeira. Alô? Você conseguiu o que eu mandei? Sim, nós capturamos quem você pediu. E também descobrimos que a pessoa por trás da divulgação das imagens. E as suas suspeitas estavam corretas, madame. Quem fez todas as publicações e escândalos sobre a senhorita foi uma repórter chamada Mona Wise. Eu quero a cabeça dessa mulher. Capturem ela. Ela vai ter que pagar por ter me rebaixado na mídia. E ela vai aprender a nunca mais fazer isso comigo. Aquela velha maldita nem olha mais na minha cara. Eu preciso recuperar meu status com ela, que é o mais difícil. E não posso ficar mal vista por ela. Então eu vou ter que preparar algo pra ela. Será que se eu salvar ela de algum acidente meu, o conceito vai subir? Ela vai me ver como uma heroína. E vai me perdoar. Amanhã eu vou planejar tudo com cuidado. Para que nada saia como planejado. Eu jamais vou aceitar perder a minha posição. Ninguém vai ser capaz de me tirar dessa posição. Nem mesmo essa velha. Porque eu vou me livrar dela em breve. Preciso eliminar ameaças. Meus amigos. Cala a boca, cara. Madame, ele está nessa sala. Ótimo, certifique-se de preparar aquilo que eu te pedi. O que diabos está acontecendo? Será que querem dinheiro? Mas eu conheço essa voz que está se aproximando. O que querem de mim? Eu disse pra vocês afastarem de mim, não disse? Você não compreendeu meu recado aquele dia. E agora por sua causa eu estou sendo ridicularizada na internet. As pessoas passaram a me odiar e sabe por quê? Por que você me beijou na frente de milhares de pessoas aquele dia? E aquilo acabou com a minha reputação. Você machucou meu nome, mas agora que já aconteceu, eu não posso voltar atrás. Ah, você quer falar? Na verdade eu odeio a sua voz, mas vou deixar já que você vai se calar pra sempre. O que você está fazendo comigo? Ei, ei. Pode ficar menos exaltado, tá? Eu não te dei permissão pra falar alto comigo. Mas não se preocupe, meu amorzinho. Eu vou te explicar o porquê você está aqui. Eu fiz aquilo por você. Eu te amo. Agora você está se desfazendo de mim, não é? Eu deveria nunca ter me apaixonado por você e nunca ter te ajudado daquela vez. Você só tem essa vida porque eu te coloquei aí. Eu matei a gêmea verdadeira. Eu fui pra cadeia e você se passou pela gêmea verdadeira. Então pensaram que eu tinha matado a falsa e você passou pela aquela garota. Eu matei aquela menina inocente porque te amava. Mas na verdade eu nunca devia ter feito aquilo por você. Você sempre foi uma garota de família pobre e veio do mesmo buraco que eu. Você sempre teve inveja da verdadeira Lena. Então nós fizemos uma promessa, você lembra? Olha, Karim, como você ficou bonita. Eu ainda não estou como você. Mas claro, sua boba, eu ainda nem arrumei seu cabelo. Mas não vai ter como você ficar e eu vou ficar muito mais linda que eu. E se eu ficar mais grita que você, você vai sentir inveja de mim? Sua boba, amigas não sentem inveja uma da outra. Olha só como você ficou linda. Mas é porque eu estou usando as suas roupas. E eu não tenho essas coisas. Sua boba, você pode pegar a roupa que você quiser do meu armário. Lena, você já percebeu que aquela garota é meio estranha com você? Ela parece invejosa. Não se preocupe, Lorena, ela é minha melhor amiga. Ela nunca vai me fazer mal. Se você diz... Naquela época eu era de uma gangue. Provavelmente não teria passado pelo remorso que passei. Eu nunca vou esquecer os gritos de socorro daquela garota. Fiz tudo aquilo sem ter dó porque estava cego de amor por você. Você foi o pior erro da minha vida. Olande, você faria algo por mim? Claro, vida. Eu faço qualquer coisa por você. Eu quero ser a Lena, mate ela e eu preciso ser ela. Eu quero a vida de que ela tem. Eu quero tudo que ela tem. Eu prometo que nós vamos ficar juntos pra sempre se você fizer isso por mim. Se for pela nossa felicidade, vou até o inferno por você. Lena, você está bem? Eu estou, mas mataram uma sósia que estava se passando por mim. Não se preocupe, o cara já foi preso. Enquanto sua vida estava sendo pacífica, a minha estava sendo... Chega! Eu vou acabar com o seu sofrimento. Você nunca mais vai conseguir ouvir a Lena gritar e pedir misericórdia. Mas antes eu vou te contar um segredo. Acabou! Gente, então quer dizer que essa menina que está no lugar da gêmea, ela é uma farsa. Ela é a gêmea... Ela não é a gêmea. Ela mandou acabarem com a gêmea verdadeira pra ela entrar no lugar. E a irmã dela, que é a que está grávida do noivo dela, não sabe de nada. Acha que a irmã mesmo é malvada e tudo mais. Sendo que ela nem sabe o que aconteceu realmente com a verdadeira irmã dela. E ela ainda disse que vai contar um segredo. Que eu estou muito curiosa. Fiquei mais curiosa ainda. Meu Deus, essa história está tomando um rumo totalmente inesperado. Eu estou ficando cada vez mais curiosa pra saber como que tudo isso vai acabar, gente. Bom, espero que vocês estejam gostando assim como eu estou gostando. Não se esqueçam de passar no canal da Marilu. O link está aqui no primeiro comentário fixado. Vou deixar o apoio de vocês lá que é muito importante. Deixa muito like, se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos que assistiram. E até o próximo vídeo. Fui! Fui!